Quantos não sonham em viajar e conhecer lugares maravilhosos? Nesta lista você irá se inspirar a conhecer um dos lugares mais lindos já visto. Os 10 lugares mais lindos do mundo. 10. Parque Hitsutsiama, Japão. Esse parque tem um deslumbrante tapete, com milhões de flores cor-de-rosas e brancas. 11. Localizado na base do Monte Fuji, criando um contraste surreal com as árvores ao redor. 9. Barreira dos Corais, Austrália. Esse é o maior recife de corais do mundo, com mais de 2.300 km de extensão. A Grande Barreira de Corais está situada no Nordeste da Austrália. Ela é também a maior estrutura do mundo, feita por organismos vivos. Um grande espetáculo da natureza. Na Grande Barreira de Corais, vivem cerca de 1.500 espécies de peixes e 360 espécies de corais. 8. Campos de Tulipa, Holanda. As flores de Holanda são de renome mundial, com uma área ajardinada de 7 milhões de flores. Um verdadeiro tapete multicolorido. 7. Alberta, Canadá. O Lago Morayne é alimentado por águas graciais, que recebe esta linda cor azul, por causa de depósitos na fina erosão das rochas. Um verdadeiro colírio para os nossos olhos. 6. Pamukkhele, Turquia. As fontes termais de Pamukkhele são uma das grandes atrações da Turquia. E tem sido uma fuga relaxante para os visitantes durante muitos anos. 5. Paris, França. Mais do que Torre Eiffel, o destino é ideal para amantes da arte, arquitetura e cultura. Paris é ideal para qualquer data. E um sonho para qualquer apaixonado. 5. Os Dois Irmãos e a Bahia dos Porcos, Brasil. O Brasil é privilegiado com muitas belezas naturais. Mas ainda assim, Fernando de Noronha consegue se destacar. Da Bahia dos Porcos, é possível ver o Morro dos Irmãos. Uma formação rochosa, que emerge do fundo do oceano atlântico. E exala sua beleza. 3. Machu Picchu, Peru. Machu Picchu é um berço da civilização Inca. Uma das civilizações antigas mais avançadas e misteriosas da história. A cidade se mistura com uma paisagem fantástica. Há 2.400 metros de altitude. E é um dos pontos turísticos mais visitados do país. 2. Ilhas Maldivas. São 1.196 ilhas, espalhadas por 90 mil metros quadrados. De um azul incrível no oceano Índico. Apenas 203 dessas ilhas são habitadas. E mesmo assim, pouco populosas. Somada a todas elas, tem cerca de 300 mil habitantes. O país menos populoso da Ásia. Ilhas desertas, um mar azul irreal, com temperatura entre 24 e 33 graus. Areias brancas e palmeiras. Um verdadeiro paraíso. 1. Cataratas de Pritvitská, Croácia. Este foi o primeiro parque nacional da Croácia, criado em 1949, com seus 16 lagos de altitudes diferentes e suas 92 cataratas de rara beleza. O parque representa o fenômeno da hidrografia, pois abriga um grande número de cachoeiras, florestas e vida animal. Pelo menos há cerca de 126 espécies de aves que foram encontradas ali. Parece cenário de filme projetado, mas não. Isso é real e natural. E se chama Catarata de Pritvitská. O local é rico em beleza natural e águas azuis e cristalinas. E se chama Catarata de Pritvitská.